Leara dos Médiuns, capítulo 63. Jesus e livre-arbítrio. Reunião pública de 29 de agosto de 1960, item 224, sub-item 3º. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixar a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinétrio. Permite que Pedro o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no orto enquanto ora em momento grave. O sirineu que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo o convívio dos irmãos de Ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé. E quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge o mestre, define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu próprio caminho e de seguires adiante com os próprios pés. E aí